Família, estamos em clima de luto. Você pode ver pela empolgação do patrão e pela minha empolgação que o clima não tá legal. Por que não está legal? Porque o Vasco tomou 4x1 pro Bragantino. Porque o Vasco tá aqui, beirando a zona de rebaixamento, com Fortaleza, Curitiba, Goiás, Botafogo. F pro Vasco. Se alguém fizer piadinha no Vasco vai ser banido pelo resto da vida, não é mesmo, patrão? O patrão não gosta muito de futebol, apesar de ser dono desse canal. Vamos lá, vamos ver os memes da rodada, lembrando que ainda faltam esses jogos para acabar essa rodada. Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Santos, Goiás e Ceará, Corinthians e Esporte Recife. Infelizmente não posso gravar os jogos depois de quarta. Na verdade até eu posso, mas aí vai demorar muito pra postar, entendeu? Geralmente eu gravo depois os jogos de quarta-feira e depois os jogos de domingo. E essa rodada aqui, além desse vexame do Vascão, tivemos o Internacional metendo 5x1 no São Paulo. Vamos começar o vídeo de uma forma boa, já que começou no luto do Vasco... Esquece o Vasco, Lucas, não lembra do Vasco que dói o coração. Vamos começar com... É isso mesmo, lá vem o Abelão cheio de paixão, ticatá, 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 ticatá. É isso mesmo, lá vem o Abelão cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. O Abelão tá mitando, mano. Eu já falei, minha torcida agora é pro Inter, eu quero que o Abelão seja campeão. Pra todo mundo que criticou o Abelão, pra todo mundo que não confiou no trabalho do Abelão. A hipocrisia reinando, porque eu mesmo não confiava ele no Vasco. Mas agora somos todos Abelão, quem é Abelão comenta aí. Nos memes dessa rodada vai ter muito meme do Vasco, do Inter e São Paulo. Por quê? Esses times foram meio que destaque dessa rodada. Vasco negativamente, Inter positivamente, São Paulo negativamente também. Mas vamos começar aqui com um meme aleatório, tá? O pessoal falou que o Dudu, ex-jogador do Palmeiras, virou meme aleatoriamente aqui no Red. Não é uma página de futebol essa que eu tô olhando, é outra página. E postaram uma foto dele, mano. E olha só quantos mil likes tem isso aqui, quer dizer, não é likes, é votos. Eu até dei o meu votinho aqui. Mano, um absurdo. E por quê? Por causa das tatuagens dele. Eu, quando passo na frente do projetor na escola, olha as tatuagens do Dudu. Mano, o cara tem uma bíblia escrita no corpo. Dudu, você joga muito pra tatuagem, mais ou menos. E a gente vai aqui pro Anitta viva e vai jogar no Vasco. FIFA 21. Anitta ganhar a personagem no game, deve estar saindo em breve. Vou fazer vídeo pro canal. E, mano, se o Vasco contratasse a Anitta numa dessa, faria melhor pro time, né, mano? Talvez no ataque ela faria uns golaços lá, desse uma desrebolada aqui e lá faria o gol, não é mesmo? Ele tá de luto real, tá? Tadinho. F pro Yoshi também. E o Botafogo, hein? Calma que o Botafogo tá descendo. Olha o fogão aí, mano. Tadinho do fogão. Ai, minha sogra. E aí, mano? Você acha que acabou pro Botafogo? Não, 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 não. Acabou pro fogão, não. Olha o Ibis aqui. Que campanha invenjável do Botafogo. Ai, será que o Botafogo vai cair mesmo? Situação de Inter e Grêmio depois do empate de hoje. É porque o Grêmio foi lá, empatou contra o time mineiro e ajudou o Inter, que venceu de 5x1 São Paulo. E o Inter tá ali, preparado pra dar o bote no Grêmio. O problema do Inter é que vai enfrentar o Grêmio. Eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer, mano. Semana que vem vai ter uma rodada boa de memes. Bomba! Vazou vídeo do Diniz no vestiário logo após o jogo contra o Inter. Meu Deus! Só vi verdades. E não acabou. O cara realmente tava nervoso. E aqui temos uma bela comparação. São Paulo tomou o primeiro gol. São Paulo de novembro. Não tem problema. Vamos fazer três nesse jogo. São Paulo de janeiro. Tá igual tu, cara. Perdi mais uma bola na saída curta. F. Para os sugestores são paulinos. Mano, a emoção foi tanta na vitória do Internacional que o estagiário pirou. Olha isso. O cara soltou aqui, ó. O dedo no teclado. Dane-se, gol, mano. Mais um. Eu nem acredito que tá acontecendo. Quando o teu amigo fala que vai ter carne na merenda da escola. Olha o sorriso do indivíduo. Abel Braga e o Inter pensando no que fazer na partida de hoje. O que, o que, o que? Cinco um. Cinco um. É isso mesmo, Yoshi? Cinco um. Todo homem à frente do seu tempo foi chamado de louco. Pau daço. Eu não sabia que esse cara era um jornalista. Descobri agora. Tô em choque. Ok. Entramos aqui numa parada meio engraçada, mano. Essa aqui é a filha do Renato, técnico do Grêmio. E ela botou o seguinte. Dias especiais é ela comigo. Eis que um cara foi lá e comentou. Manda aquele corno do teu pai parar de colocar o Tassiano. Ela respondeu. Não fala assim do corno do meu pai. Ai, mas foi boa. Imagens exclusivas de Daniel Alves. É verdade isso, torcedor? E todo mundo feliz, né, mano? Daniel Alves, coitado. São Paulo também, mas tá todo mundo torcendo contra vocês. Acho que vocês sabem disso. E aqui foi o começo da virada, ó. Abel Braga não é mais técnico do Vasco. Já pararam pra pensar aqui em, talvez, em outro universo? Abel Baga. Abel Baga. Abel Braga estaria ainda no Vasco tomando seu vinho. E hoje liderando o Campeonato Brasileiro com o Vasco. Será possível isso? Acho que não, né? Impossível. Porque é o Vasco. E essa união sinistra aqui, rapaziada. Levei um pau do Abelão. Eu também. Corinthians e São Paulo abraçadinhos juntos. Caíram no notático do Abelão cheio de paixão. Enquanto isso... Acorda, filho. Já são seis. Outro do Inter. É, mano. Eu falei pra vocês. São Paulo ia ser aqui o centro dos memes. E tá acontecendo isso mesmo. Porém, o Vasco tá conseguindo fazer seu papel. Aqui, ó. Vasco com o Xemburgo foi igual o Golfinho. Subiu. Fez uma graça e já desceu. Não. Não descemos ainda, tá? Não descemos ainda. E quem vai jogar a Série B em 2021? Cruzeiro já tá escolhendo ali, ó. Vocês dois. O Botafogo quer se livrar apontando pro Vasco. O Vasco tá assim, não. Vai ao fogão mesmo, cara. A verdade é que tá feia a situação pros dois. Mano, o Botafogo tá com 23 pontos. 31 partidas. Tá muito mal. O Vasco tá com 32 pontos. Olha a diferença. Só que o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento ainda nessa rodada aqui, dependendo do jogo do Fortaleza. Eu sei que vocês querem que o Vasco caia, mas... Precisamos acreditar, torcedor vascaíno. Tem até um videozinho aqui, ó. Cleiton deu uma escorregada e facilitou a vida do Vasco nesse lance. Eu não vi os gols, mano, do Vasco. Ô, louco. Seria bom se o jogo tivesse 0x0 e esse gol desse a vitória pro Vasco. Mas não. Só foi pra enfeitar mesmo. Um golzinho. Você riu em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Até cansou. E vai rir agora. Será que o São Paulo vai entregar o título, mano? Quer dizer, o São Paulo já perdeu a liderança, né? O Inter tá com 59 e o São Paulo tá com 57. Resta saber se o Inter vai conseguir manter. Se o São Paulo vai conseguir reverter a situação. Numa dessa, o Atlético Mineiro, que tem dado umas derrapadas, pode aparecer como favorito. E até o Flamengo. Por que não, Palmeiras? Vai ter esse jogão hoje. No próximo vídeo de memes da rodada, a gente vai ver o que aconteceu. E temos um vídeo aqui também, Acaba Pelo Amor de Deus. Deixa eu ver isso aqui. Acaba Pelo Amor de Deus. Acaba Pelo Amor de Deus. Acaba. Acaba Pelo Amor de Deus. Acaba. O melhor é que o comentário vazou o áudio do Diniz gritando. É, não tá fácil a vida pro Diniz. Eu tô passando mal. Mais um gol do Internacional. Até rimou, mano. No Barcelona, no PSG, no Brasil, no São Paulo. Será, mano, que o Daniel Alves vai embora de São Paulo sem ganhar um título? O cara que ganhou título em todos os times? Se eu não me engano, talvez é o que tem mais título ainda. Não sei se o Messi passou ele, uma coisa assim. Mas pode ser que ele vá embora do Brasil. Ou pode ser que ele vá para outro time do Brasil. Ou pode ser que ele se aposente. Mas a verdade é, Daniel Alves pode não conquistar um título no São Paulo. Um resumo do atropelo que aconteceu no Morumbi. Cara, mas é o trem do Abelão, né, gente? Então, aqui, ó. Lá vai o Abelão, cheio de paixão. Tá atropelando todo mundo. E vamos ficar por aqui com os memes da rodada. Triste, pelo meu lado, Vascaíno. Feliz, pelo meu lado, que acompanha os outros times. E quando... Não, eu tô triste. Agora que eu decidi, é triste. Triste, não tem feliz. Não tem felicidade. Tamo brigando pra não ter felicidade. Tamo assim. Espero que no próximo memes da rodada voltamos mais felizes. Comenta aí como é que foi o seu time. Comenta o que você acha desse Brasileirão. E comenta também quem você acha que vai levar o Brasileirão. A gente vai atualizando esses comentários rodadas após rodadas. Obrigado, todo mundo. Agora eu fui. Tchau.